Abre o jogo, acabou, pra que esconder esse falso amor? Confiei, me entreguei, meu coração até se machucou Noite do meu lado, eu fico aqui imaginando Mas como eu pude cair nessa farsa de amor? Parabéns pra você que me fez entender que a minha paixão não é você Obrigado por me mostrar esse amor falso E parabéns pra você que me fez entender que a minha paixão não é você Obrigado por me mostrar esse amor falso Abre o jogo, acabou, pra que esconder esse falso amor? Confiei, me entreguei, meu coração até se machucou Noite do meu lado, eu fico aqui imaginando Mas como eu pude cair nessa farsa de amor? E parabéns pra você que me fez entender que a minha paixão não é você Obrigado por me mostrar esse amor falso E parabéns pra você que me fez entender que a minha paixão não é você Obrigado por me mostrar esse amor falso Você é Clique, você é do estúdio, a máquina de qualidade Despeita meu maté O nome dele é Jackson B Hoje eu largo da mulher E vou pra vaquejar solteiro Ela vai ver como é Que a gente faz um desmanteiro Eu recolvi meu parentão e calcei as putinhas Eu já mandei um WhatsApp chamando as meninas Tirei a minha aliança e botei um anel Ela vai ver que no divórcio do vaqueiro Tão de tiro, ar e mel Avisa a mulherada, é o divórcio do vaqueiro Tô solteiro, tô solteiro Doido pra beijar na boca e fazer amor Avisa a mulherada, o vaqueiro separou Avisa a mulherada, é o divórcio do vaqueiro Tô solteiro, tô solteiro Doido pra beijar na boca e fazer amor Avisa a mulherada, o vaqueiro separou Hoje eu largo da mulher E vou pra vaquejar solteiro Ela vai ver como é Que a gente faz um desmanteiro Hoje eu largo da mulher E vou pra vaquejar solteiro Ela vai ver como é Que a gente faz um desmanteiro Eu recolhi meu baridão e calcei as cutinas Eu já passei um WhatsApp chamando as meninas Tirei a minha aliança e botei um anel Ela vai ver que no divórcio do vaqueiro Tão de tiro, ar e mel Avisa a mulherada, é o divórcio do vaqueiro Tô solteiro, tô solteiro Tô doido pra beijar na boca e fazer amor Avisa a mulherada, o vaqueiro separou Avisa a mulherada, é o divórcio do vaqueiro Tô doido pra beijar na boca e fazer amor Avisa a mulherada, o vaqueiro separou Tô doido pra beijar na boca e fazer amor Avisa a mulherada, o vaqueiro separou Tô doido pra beijar na boca e fazer amor Avisa a mulherada, o vaqueiro separou Avisa a mulherada, é o divórcio do vaqueiro Pensando bem, você se merece, hein? Mas a sua história não vai acabar, hein? Aqui se paga, aqui se paga Ela foi influenciada por causa de uma amiga Já agora eu vou ligar pra ela Dá lá no risco, ela tão espera E ela tá livre como um passarinho Pra poder ficar contigo Baby, alô Oi, nego! E tudo bem contigo? Tudo bem! Só liguei pra perguntar E se foi divertido? Divertido? Eu nunca te traí Calabocaposo estava aqui E quando ele se me falou da lingerie E eu comprei pra ti E tanto que eu te dei E te confiei Mas onde que errei Sua ingrata? Pensando bem, você se merece, hein? Mas a sua história não vai acabar Aqui se paga, aqui se paga Ela foi influenciada por causa de uma amiga Já agora eu vou ligar pra ela Dá lá no risco, ela tão espera Ela tá livre como um passarinho Pra poder ficar contigo Baby, alô Oi, nego! E tudo bem contigo? Tudo bem! Só liguei pra perguntar E se foi divertido? Divertido? E me traí Eu nunca te traí Calabocaposo estava aqui E quando ele se me falou da lingerie Que eu comprei pra ti E tanto que eu te dei E te confiei Mas onde que errei O baby, alô Oi, nego! E tudo bem contigo? Tudo bem! Só liguei pra perguntar E se foi divertido? Divertido? E me traí Eu nunca te traí Calabocaposo estava aqui E quando ele se me falou da lingerie E eu comprei pra ti E tanto que eu te dei E te confiei Mas onde que errei Sua ingrata Alô, roça de dentro Alô, Lê, com o P. Produções Tamo junto, hein? Se ela é esse cachorrão Alguém! Desperta o meu batero Vamos dele já sumir Pachorrão que tá chegando Com uma nova sensação E as novinhas vão descendo Rebolando até o chão Com suínio envolvente Bem gostoso de dançar E ao som do meu comando As cachorretes vão quicar E quando eu mando ela desce 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 E quando eu mando ela desce E quando eu mando ela quica, quando eu mando ela desce Quando eu mando ela quica, 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 quica Essa é mais um, hein? O nome dele é lá esse cachorrão O nome daqui serve promoções e é verde, segura o swing O cachorrão que tá chegando com uma nova sensação E as novinhas vão descendo, rebolando até o chão Com o swing envolvendo e bem gostoso de dançar E ao som do meu comum, as cachorretes vão ficar E quando eu mando ela desce, quando eu mando ela quica Quando eu mando ela desce, quando eu mando ela quica Quando eu mando ela desce, quando eu mando ela quica Quando eu mando ela desce, quando eu mando ela quica, 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 quica Quando eu mando ela desce, quando eu mando ela quica Hã? Tu queria suíde? Então foda! Tava pensando em desistir da minha profissão Trocar o meu quarto de milha por qualquer carrão Largar a bota e a espora e também minha sela Usa tênis, bermudadins e cintos sem fivela Mas quando eu preciso, aquejada e derruba boi Eu desisto de tudo e deixo pra depois E a minha vida é essa e eu não quero outra Apertá-lo, ventro na pista e aciona o modo cabal Eu disse, manda boi Manda boi, abra a porteira Solta o touro, o vaqueiro tá preparado Oh, manda boi Manda boi, pode ser vinte e cinco Arroba o meu cavalo, é testado Eu disse, manda, manda boi Manda boi, abra a porteira Solta o touro, o vaqueiro tá preparado Oh, manda boi Manda boi, pode ser vinte e cinco Arroba o meu cavalo, é de gado Tava pensando em desistir da minha profissão Trocar o meu quarto de milha por qualquer carrão Largar a bota e a esporte e também minha cela Usa tênis, bermudadins e cintos sem fivela Mas quando eu pensei, vaquejada e derruba, amor Eu desisto de tudo e deixo pra depois E a minha vida é essa e eu não quero outra Apertá-lo, ventro na pista e aciona o modo cabal Eu disse, manda boi Manda boi, abra a porteira Solta o touro, o vaqueiro tá preparado Oh, manda boi Manda boi, pode ser vinte e cinco Arroba o meu cavalo, é testado E manda, manda, manda boi Manda boi, abra a porteira Solta o touro, o vaqueiro tá preparado Oh, manda boi Manda boi, pode ser vinte e cinco Arroba o meu cavalo, é de gado Cachorral estourou, hein? Alô, patrão, vitinho da milha Espetido, bigode, papudo da amizade Afaseada, massa de vaso alegre Marcando presença Alô, meu patrão, e cachorral estamos juntos Bugado não funcionando E essa é pra tocar no paredão Em nome de Clique 7, promoções e eventos Alex Costa, o cachorral do forró Eu cheguei na balada na maior ostentação Parei, melando, errou, vi ao nem pego o paredão A festa tá bombando, tá lotado de mulher Curtindo Alex Costa do jeito que a gente quer Mas quando olhei pro lado eu vi aquela patricinha Parcando de Madonna, parecendo uma rainha E o seu gingado envolvente me empolgou Bombou, 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 vai! Sabe quem bomba? Quem tá bombando é... 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 E quem tá bombando é... Sabe quem bomba? Quem tá bombando é... Sabe quem bomba? Quem tá bombando é Sabe quem bomba Quem bomba é ela, meu bem É, Maestro John Jackson Bing na batera Eu cheguei na balada na maior ostentação Parei meu Land Rover e aumentei o paredão A festa tá bombando, tá lotado de mulher Curtindo Alex Costa com o cheiro que a gente quer Mas quando olhei pro lado eu vi aquela patricinha Parcando de Madonna, parecendo a rainha E o seu gingado envolvente me empurrou Bombou, bombou, bombou Vai, Maestro John Sabe quem bomba Quem tá bombando é 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 Sabe quem bomba E bomba é ela, meu bem Música nova É show É show Comecei a me tratar Mas se você quer saber Te esqueci Há uma semana atrás E aquela loucura De mudar Pra Salvador Me esquece Eu nem gosto de calo Se fez uma cozinha maior Pra juntar a família redor Me esquece Janta fora é bem melhor Coração Coração Receitou De oito em oito horas Uma dose de anti-amor Já tomei Funcionou E eu sou parceiro E o coração é meu doutor P.S. hoje eu ganhei algo Sinto mais A sua falta P.S. hoje eu ganhei algo E sinto mais A sua falta Música E aquela loucura De mudar Salvador Me esquece Que negócio de calo Se fez uma cozinha maior Pra juntar a família redor Me esquece Janta fora é bem melhor Coração Receitou De oito em oito horas Uma dose de anti-amor Já tomei Funcionou E eu sou parceiro E o coração é meu doutor Coração Receitou De oito em oito horas Uma dose de anti-amor Já tomei Funcionou E eu sou parceiro E o coração é meu doutor P.S. hoje eu ganhei alta Não sinto mais A sua falta P.S. hoje eu ganhei alta Não sinto mais A sua falta Tereirei Sá que a Leste Cachorro Um repertório No falando de amor Alô, maestro de um Alô, maestro de um 37 estúdio A máquina da qualidade Qualidade Alô, meu patrão Bruno Paredão Tamo junto, hein Jamais entendo que a gente não briga O relacionamento tá suave Pensando bem vou provocar a ira Porque gostoso é quando faz as pazes Já faz um tempo que a gente não briga O relacionamento tá suave Pensando bem vou convocar a ira Porque gostoso é quando faz as pazes Então vá, desconta a raiva com vontade Então vá, desconta a raiva com vontade Então vá, desconta a raiva com vontade Daquele jeito que só você sabe Então vá, desconta a raiva com vontade Então vá, desconta a raiva com vontade Então vá, desconta a raiva com vontade Daquele jeito que só você sabe Abra, sim! Isso aqui é esse cachorro! E faz um tempo que a gente não briga O relacionamento tá suave Pensando bem vou convocar a ira Porque gostoso é quando faz as pazes E faz um tempo que a gente não briga O relacionamento tá suave Pensando bem vou convocar a ira Porque gostoso é quando faz as pazes Então vá, desconta a raiva com vontade Então vá, desconta a raiva com vontade Então vá, desconta a raiva com vontade Daquele jeito que só você sabe Então vai, escuta a raiva com vontade Daquele jeito que só você sabe O nome dele é Alex Cachorrão, hein? E faz um tempo que a gente não briga O relacionamento tá suave Pensando bem vou provocar a ira Porque gostoso é quando faz as pazes E faz um tempo que a gente não briga O relacionamento tá suave Pensando bem vou provocar a ira Porque gostoso é quando faz as pazes Então vai, escuta a raiva com vontade Então vai, escuta a raiva com vontade Então vai, escuta a raiva com vontade Daquele jeito que só você sabe Então vai, escuta a raiva com vontade Então vai, escuta a raiva com vontade Então vai, escuta a raiva com vontade Daquele jeito que só você sabe Fala pra cima que isso aqui é lá esse cachorrão Vá, 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 vá Vambora cachorrão, vambora cachorrão Vambora cachorrão